Vixe Maria! O que é isso? O pulo da suporte vacuna. Pega aquela cláusula sozinha que fica no céu aberto, para que a gente não se abriça. É uma almeida. As pateleiras. Cri выim Dennise. Tá o som. É uma almeida como ela faz o som. Vamos lá. 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 E o pico. Aqui está batilhado aqui, mas com aqueles pinozinhos, sabe que tem que aclamar primeiro para ele voltar a forçar. Vou colocar os pés aqui na base de baixo. Aqui está batilhado aqui, que é um buraco profundo aqui, que dá para trazer uma feira. Vai que deixa ele vento. 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 Foi nas batas que não se escuro. Foi nas batas. 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 Vamos lá. 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 O que é que é muito legal Dar comida cajura Que tem acusfadura É safra O que é que é muito legal 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 O 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 que é muito legal